Se as pamunhas ficarem molinhas, vocês vão comer assim mesmo, porque o milho está muito verdinho, sabe? Maravilha! Pessoal, olha onde eu vim parar aqui, perto da Lidoína. Minha prima. Prima legítima, né? Prima legítima. Porque sua mãe é prima legítima da mamãe e do papai. Com certeza. Não tem para onde escapulir. Estamos aqui na festa das pamunhas. Beleito, olha aí, galera. Falando queijo, olha aí, que lindo, ó. É o Luiz que rala, ó. Certo. Como a gente fala por aqui, é os balseiros medonhas, né? É os balseiros. Olha aí, galera. Olha, hoje eu não estou muito satisfeita, não. Porque no dia que eu faço pamunha aqui, é 70, tem um caldeirãozão ali. Mas como ainda está na safra, isto aqui é do roçado dos outros. Ah, então está explicado. É, é. E está colocando queijo também, olha. Veja, ainda vem a nata, vem o açúcar, vem um pouco de sal. Aí vai ser lindo e amarrando ali, você vai ver. Certo. Eu tenho um outro danado aqui, é para dar 20 pamunhas, sabe? É, Luiz, eu já tenho a noção, é? É, essa bacia aqui, na outra eu tinha a noção bem na Guaranesa. Pois é, gente. O meu sobrinho que morreu, ele fala assim, tia Lidu e minha senhora para ser uma mulher rica. Eu digo, meu filho, eu quero lá saber de riqueza, eu já sou uma mulher rica de Deus. Aí ele falava, tia, se a senhora fosse morar num lugar como na Brasília, no Rio de Janeiro, no São Paulo, se a senhora fizesse umas pamunhas destas, você ganhava dinheiro com folha de pau. Eu digo, não, meu filho, eu prefiro ficar no meu seagazinho mesmo, com pouco dinheiro. Pois deixa eu só falar uma coisa aqui. Ela disse que vai fazer 20 pamunhas. É, eu não estou satisfeita não, porque eu gosto de fazer 70 espalhos para a vizinhança todinha, mas hoje é só para umas visitas muito importantes, meus primos, que, ai meu Deus, é a maior felicidade que eu tenho na minha vida, é de receber na minha casa uma pessoa da minha família. Eu tenho demais, e eu estou feliz, porque agora, no meio do ano, vem, deixa eu olhar, vem a Corrinho, o Chico, o Antônio de Deus e a mulher, aí é festa, viu? Viu? É festa, o aniversário dele, nós vamos festejar aqui? Aí vai ser festa, viu? Esse milho aqui, ele tem muito cabelinho, porque ele é muito verdinho, sabe? Mas isso aqui serve de remédio, você sabe o cabelo do milho? Ih, para problema de urina, minha filha, ele é uma benção. Rapaz, eu estou aprendendo. Eu estou ensinando para ela, para quando chegar lá em Brasília, ela fazer. E eu vou passear em Brasília e vou passar dois dias mais vocês. Se Deus quiser. Não, tá bom. Ali é Angico, meu filho. É uma coisa mais linda. Eu dou maior valor, Adileus, essas coisas assim. Eu amo minha filha. Ixi, eu faço uns mancunzá aqui, com fava. Depois eu vou mostrar meus artesanatos para você. Eu faço para vender, sabe, Adileus? Mas aqui o povo não dá um valor, não, porque todo mundo faz, né? Aí eu estava dodóizinho no meu braço, mexe médico, que está aí, ele passou remédio. Aí eu estou boazinho, né? Da manhã em diante já vou começar a capinar os terreiros. Você quer o quê, bebê? O que é que você quer, meu amor? O que é meu amor? Deixa eu cozinhar, que a vovozinha dá para você, tá? A primeira pergunta é... O que acha de morar no Paraíso? É. Ah, o Paraíso já estava esperado, né? Porque nós vivíamos pedindo a Deus todo dia, por um lugar formoso assim. Eu acho que Deus atendeu no tempo certo. E a gente vive aqui, mas a gente não vive à toa. Vive aí pelos 40, 50, 60 anos a mais. 120, sim. 125, e olha lá se não chegar aos 140. E olha lá se não chegar aos 140. E o que a gente espera é que daqui a 50, 60, 80, a gente possa estar vendo nossa imagem, né? A gente velhinho, possa estar vendo nossa imagem assim, belíssima. Esse olho muito negro, né? É, muito negro. E sempre é bom a gente encontrar pessoas da família, ter esse encontro maravilhoso, né? Que possamos ter outros. Eu não estava com 10 anos que não vesti rapaz aqui. É, sim. E a Paula gosta muito de ver seus vídeos. A Paula, lá em Fortaleza, deseja muito estar aqui com a gente, mas não pode, né? É, 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 é a Cristiane, Patrícia, Paula e eu a última, Kéber. Somos quatro. Ela era a gêmea com um homem. O João Paulo. Ela era a gêmea com o João Paulo, ele morreu com nove meses e ela ficou. E mora em Fortaleza. E mora em Fortaleza. Você se lembra das moagens lá do vovô? Lembro. E das farinhadas? Também. E dos banhos de açude, hein? Nossa, lembro. Lá no açude do Zé Maroca, né? Do Zé Maroca, que é? Do Eldes, né? Do Eldes. Lembra? É, eu te vi, a primeira vez que eu te conheci foi lá. Mas aí o forte mesmo era ali no açude do vovô Zé Doutor. Era. Lá em 1973, 74. É. Chuveiro muito, encheu tudo lá. Encheu tudo. Ela acabou vendendo a dar. Muito bom, muito bom. Pois é, gente, olha, a gente é tudo da nossa flora. Eu chamo a flora que é a primavera. É, verdade. Já tu é a mais nova, é? Sou a mais nova. Minha mãe teve o quê? Nove? Dez, né, Caminha? É. Dez filhos. E seus irmãos? Então, mora uns... São Paulo, eu moro no Rio. A Liduína mora aqui nesse paraíso. É. E eu tô partindo para o Rio logo, logo. E reencontrar os que ainda restam. É o mais importante. Muito bom hoje aqui, a gente que tá unido, né? Espero que a gente ainda vá viver anos e anos e volte a acontecer um momento desse, né? Uns 140 anos ainda. 140, né? Ó, esse aqui novinho, ó. Vendo? Aquele ali, né? Ó, tão bem. Ó, aí, ó. Uma, duas, três. Vé, mulher? Estamos bem arrumados. Tanto, não. Não é, não? Estamos feitos. Só a mulher salteira, né? Diga aí, Patrícia. Como estão as coisas? Estamos bem, graças a Deus, com a presença de vocês aqui. É uma honra sempre, né? E nós estarmos aqui, recebendo vocês aqui na nossa terra. E que nós, a minha mãe já está morando aqui, e eu também. Eu tinha sempre vontade de vir. A gente morava no centro, mas a gente tinha essa vontade de retornar pra morar aqui. Eu sempre tinha esse sonho. Eu não gostava lá da rua, do centro, né? Como a gente fala. Mas a minha vontade era de voltar pra Ingá. Porque aqui era minha terra natal. Aqui era meu canto, onde tem minhas raízes, né? Isso é lindo. E graças a Deus que a gente chegou a esse objeto e veio. Eu comecei a construir e tinha essa casa. Aí tudo é uma coisa de Deus, né? Tudo no seu tempo certo. Aí minha mãe conseguiu aqui também. E aqui a gente vive. Vamos no centro só resolver alguma coisa. Estamos aqui. Pra mim é o paraíso na terra. Não quero outro lugar. E não quero vida melhor do que a que a gente tem aqui, né? Isso é. A gente tem que se confortar e viver feliz com o que a gente tem. Eu sou muito feliz aqui. Pra mim é a paz que qualquer pessoa queria ter e queria estar. Isso aí. E amanhã nós vamos dar uns mergulhos na cachoeira, naquela festa. Não mergulha não. A gente vai pegar a churra. Vamos. Vamos se melar de lã. Nós só temos que ter cuidado nas trombas d'água. É, Zé Netinha. Agora nós vamos solteiros. Não. Não. Eu pensei que era uma tia assim. Nós amanhã vamos subir a serra, né? Do Edilson. Eu sabia que era casadinha. Lá vamos pegar ele, o filho dele, a família dele. E a gente vai subir lá na cachoeira, mostrar um pouco lá do outro paraíso. Porque aqui só tem paraíso, né? É verdade. E daí a gente vai pegar os paraíso e botar na recordação do nosso coração, né? Vamos registrar, não é? Vamos registrar. Show de bola. Show de bola. Olha aqui o resultado. Começando a sair, Pamoni. No ponto. E esse pagode, esse pagode aí está animado, hein? É alegre que é poucas vezes ao ano que a gente come, né? Assim, é uma manhãzinha quente. Verdade, verdade. Olha, agora a Edilson vai pegar um garfo e uma faca e vai descascar para ela e o maridinho dela. Vem, minha filha. Chega, Edilson. Vem, minha filha. Vinte beijos, Tia. Na hora que a Aliguina viu o milho, eu digo vinte para mãe. Ele falou três, eu digo quão zoenta. Eu falei, eu falei de três. Não, aí, Tia. Não, mas é água delas mesmo. Tô vendo. Bora arrochar? Vocês são umas pessoas maravilhosas, porque as pessoas com o milho verde, nem verdinho, que eu pensei que não ia nem aguentar o queijo. A outra vez, quando vocês virem, vem para cá. E não é? Vem para cá. A minha cara de pau ali não já se convidou para vir para cá? É, eu podia me convidar com vergonha, né? Essa pamonha aqui não gosta de comer, ela é muito quente, não. É mesmo, tem isso, né? Vai, minha filha. Eu tô gravando você aqui, a Patrícia. Eu vou lembrar aqui, ó. Sol tem aqui, não sei lá. As outras aí, me tá assim. Beto, vem cá, Tia. Nada, Gilberto. Elas têm que ficar assim, para escorrem. Minha mão é com coro de curu. Queima não? Queima nada. Só me espera aí. Só fica molinho assim, porque o milho é muito quente, né? Dá tempo de esfriar, já é comer quente. Se deixar esfriar, eu carrego. Se deixar esfriar, eu carrego. Aprovada? É que é a melhor que existe, viu? Só a da Liduína mesmo. Aí. Só a da Liduína. Olha o homem, a nossa. Lidu, cadê as pamonhas? Vai lá, pega. Ela tá assim, meia molezinha, porque tem muito queixo dentro, viu, Gilberto? O Bruno, ela é esse que fica aqui, quando eu saí de casa. A Liduína, a Carminha, o Vicente, o Manelpinho. A outra lá tá aí com a colherzona. Desculpa, eu esqueci. Ô, minha filha, minha filha. Pois que dá. Eu faço também, mano. É muito bom. A gente conhece a nós, os pais, tem que aprender. É. Você fazer comida, eu sou na chã, eu sou no chão. Pronto. Ele sabe. Ela é só... Tá bom de doce, bom de sal. Nossa maior colherzona. É pra ver se eu pego mais. A gente tá acostumado a comer pamonha lá, você compra um milho que já rende... Tá bom, tio. Eu sei. Quando você tira aquilo lá, bicha de comum, vai estar azedo. Vem, Gilberto, eu tô com medo. Isso é a minha vez. Colheram o que disse, menino? Agora! Milho colhido hoje, menino. Você tem que comprar só milho aqui, né? É outra. É outra. É não, nós compramos. Vamos comprar, mas aqui um dia não tem dinheiro. Pronto?